Beleza? Pô, a minha tua mulher aí Ah, vou tá ligado Agora sim, ó, tô com essa lega, acima a boca aqui Peraí, por que? Por que? Porque eu acho que eu acho que eu acho que é meu irmão Imagina o povo lá do fundo Mas tá ligado meu irmão Mas não, chegamos aqui E vamos falar um negócio pra vocês Um negócio não tá querendo se inscrever Mas se inscreve, se inscreve Eu estou aqui com meu irmão, tá ligado meu irmão Agora Desse exato momento Estamos aqui Na parte onde que eu não gosto de mostrar Um Procedinho da Coca-Cola que me enviou Uma sacola da Coca-Cola Vocês não tão conseguindo ver Por que é câmera Turmenta aguda O vídeo vai falando aqui porque eu já vou começar a gravar Mas fica tranquilo se você... Eu tomei o risco, né? Eu tomei o risco, meu pessoal Eu tenho que olhar pra câmera, eu tenho que aprender a olhar pra câmera Eu não consigo olhar pra câmera, eu to olhando o vesgo Mas aqui, pra vocês, eu to olhando, parece que eu to olhando pra baixo Mas se eu olhar pra câmera, eu to olhando pra cima, não vocês O tamanho do zóio, rapaz Mentira, meu zóio, minha bochecha Eu não to brincando, minha bochecha é a cana Ah, ah Tá ligado, meu irmão Mano Dois minutos já tá esse vídeo Ó Pra vocês verem o bagulho 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 Ó Esse aqui vai ser meu novo guarda Ô menino, eu vou ir pra escola Vou ir pra escola, vou ir pra escola, meu irmão Tico Oi Já vou Espera aí Vem aqui Nossa, ficou muito... Parece que tá de... Do outro lado Retardado do caçamba Mas é isso, foi o vídeo galera Se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo Dá o seu like Se você não gostou Dá o seu like É like, like, like É like Mano Tô imitando Já imitando Já imitando Poladorful Já imitando Mua, cara Só falta imitar o seu bicho agora Ha 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 Não, nunca sei não, não Mike Muito bom Tô até chorando aqui Eu não vou parar de tirar vocês, velho Vou só parar de evoluir na escola Então, se você gostou desse vídeo Dá o like Se você não gostou Dá o like Se você não gostou mais ainda Dá o like Se você amou Se inscreva E dá um like E se inscreva E dá um like Agora Falau Tchau Tchau Tchau